Você já ouviu falar em Brodowski? É lá que fica a casa onde nasceu o pintor Cândido Portinari. Vamos até lá? Brodowski é uma cidade paulista que fica a pouco mais de 20 quilômetros da cidade de Ribeirão Preto. A estrada que liga Ribeirão até lá é bem pavimentada, com pista dupla. A gente estava saindo de Ribeirão Preto e viu a placa para Brodowski. E como já tinha lido sobre isso, a gente está indo lá checar, que é onde fica o Museu Casa de Cândido Portinari. Aqui fica a estação de trem da cidade. E, curiosamente, o nome do engenheiro que supervisionava as obras da linha férrea era Brodowski. Por isso, a homenagem do nome da cidade. O centro é bem bonitinho. O centro é bem bonitinho. Brodowski é a cidade onde, em 1903, nasceu o Cândido Portinari e uma fazenda de café da região. Aos 15 anos de idade, ele foi para o Rio de Janeiro estudar pintura. E depois continuou sua formação na Europa. Ele faleceu em 1962, no Rio de Janeiro. E aí, nós vamos fazer a visita aqui, que acontece de terça a domingo, de 9 às 18 horas, e com a entrada gratuita. Nós vamos visitar aqui a residência onde morou Cândido Portinari. Depois que ele se mudou para a Europa, para o Rio, ele ainda voltou muitas vezes para esta casa, fazendo alguns ensaios e pinturas. A gente não vai poder filmar a casa, por isso eu vou mostrar para vocês em fotografias. Aqui já é o sagão de entrada, que dá para o jardim. E aqui uma área de recriação. E o mais legal, assim, que eu achei na casa, foi a Capela da Nona. Uma capela que Portinari fez para sua avó, que já estava mais velhinha e não podia ir à igreja. E aqui ele usou como o irmão dele para reproduzir São João Batista. E a esposa fez Maria, irmã, nessa gravura. Aqui é a sala da família. E pela casa a gente vê algumas ilustrações, algumas pinturas na parede, como a que passou atrás. Aqui o quarto, a roupa de cama utilizada. Aqui são algumas fotos de eventos. O banheiro, um dos quartos. Tem também as vestimentas utilizadas quando ele foi a Nova York para ganhar um prêmio. Aqui a cozinha. O material do Portinari. E aqui até pinturas de pessoas que estudavam com ele, alunos, amigos. Vamos lá na igreja? Vamos, vamos sim, por favor. Agora nós estamos indo aqui na igreja de Santo Antônio, que fica em frente à casa do Portinari. E a gente vai ver uma tela que foi doada aqui para a igreja. A gente está na Praça Cândido Portinari, ali ao fundo da igreja de Santo Antônio, que acabamos de visitar. A gente não pode filmar lá dentro, por isso eu mostro a foto da pintura dele. Essa foto do Santo Antônio, o Portinari fez exclusivamente para essa igreja, com a condição de que ela nunca fosse tirada daí. Então é o único local onde a gente tem como apreciar essa pintura do Portinari. E aqui em frente ao museu tem também uma feirinha que está acontecendo agora por ocasião do Natal. Pegar esse atalho até Brodovski foi uma ótima ideia. Isso mostra que a gente não deve perder oportunidades em viagem. Chegou até aqui, agradecemos sua companhia, pedimos seu like, a inscrição no canal. E agora vamos rumo ao Berlândia, Minas Gerais. E tchau! Legenda Adriana Zanotto